Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Dança House. Eu sou o Hugo Oliveira e hoje a gente vai analisar esses quatro passos Tip Tap Toe, Salsa Tap, Pas de Bourree e o Sidewalk pelo viés das qualidades de movimento e pelas linhas de movimentações também dessa dança. Bom, vamos então começar com o nosso aquecimento do dia. Vai pegar a mão, puxar a cabeça levemente, devagar, viu? Quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Pro outro lado. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Para trás. Um, dois, três, quatro. O ombro vai subir e vai descer. Subiu, desceu. Subiu, desceu mais duas vezes. A última. Movimento de rotação para trás. Quatro vezes também. Dois, três, quatro. Abrir os braços. Vai nas laterais quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Com os joelhos, a gente vai flexionar para dentro. Dessa forma. Dessa forma. Um, quatro vezes. Dois, três, quatro. Para fora. Um, dois, três, quatro. Só os pés. Também. Movimentando para fora. Mais duas vezes. Isso. Movimento de circulares com a outra. Vamos dar pequenos saltos. Bom, vamos analisar agora esses quatro passos entendendo quais são as qualidades de movimento deles e as quais linhas de movimento eles podem pertencer. Tip-tap toe. Quais são as qualidades de movimento que vocês veem? E as linhas de movimento? Bom, para fazer o tip-tap toe eu preciso me equilibrar bastante e segurar esse movimento. Mas também eu tenho aqui uma fluência no meu tronco. Podemos dizer então que ele tem as qualidades de segurado e de fluido. E nas linhas de movimento? Quais são os que vocês veem? O trabalho de pernas nos remete ao footwork. E a fluidez do tronco nos lembra o jack in the box. Do jack in the box. Vamos analisar agora o passo salsa e identificar quais as qualidades de movimento que o compõem. aqui no tronco a gente tem a líquida e também na parte de baixo a segurada e de linha de movimento. Lembra que eu havia comentado que tem uma linha de movimento que ela segura o peso do corpo em cima de uma das pernas? Também tem uma linha de movimento que o pé bate todo no chão. Também tem uma linha de movimento que o corpo se mexe como um palhacinho. Então, salsa tem as qualidades de movimento líquida, segurada e as linhas de movimento jacking, hopping e stomp. Vamos então para o pá de borrê. De qualidades de movimento, a gente pode encontrar aqui o fluido no tronco, mas também o segurado. De linhas de movimento, a gente tem o jack in na parte de cima e na parte dos pés, tanto o footwork quanto o stomp. Sidewalk. Quais são as qualidades de movimento de sidewalk? Olha, no tronco nós também podemos encontrar o líquido e nas pernas o lançado, lembra do lançado? Ou jogado. De linhas de movimento, a gente pode encontrar o jack in no tronco, o footwork nos pés e o skating. Se a gente for fazer alguma variação. Vocês concordam? Bom, agora eu vou demonstrar como a gente pode fazer um improviso em cima da música. Perceba que eu estou utilizando diferentes linhas de movimento e também qualidades de movimento. Especialidade. Níveis. Neve 거는, neve foi. Neve. 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 E aí E aí É isso, galerinha! Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Pratiquem, filmem e marque a gente, Itaú Cultural. E se for compartilhar, hashtag IC para criança e IC dança. Até breve!